Não, não, tira do nosso grupo. Equipe verde, equipe verde. Isso, partiu, partiu. E esse cara é aquele hack, hein? Vem, vem, vem. Faz a estratégia diferente agora. Estratégia número 2, entendeu? Tempagar. Estratégia número 2, formação 6, tá? Pega o colhete aí, pega o colhete. Abuse. Não. Não? Tem que subir esse cara lá e sim. Dá a volta, calma. Calma, calma que a gente tem que manter o controle do jogo, não deve ficar nervoso, entendeu? Sim. Sem pressa. Lembrando que isso aqui, a mira não é automática, não tem rolamento hack, é lanche, essas palhaçadas que o Mikael gosta. Que ele se acha bom pra caramba, é que ele levou uma chinelada, entendeu? Mikael, o convite tá de pé aí pra você jogar contra... Não vou falar sozinho, você pode arrumar uma equipe aí, fazer uma equipe pra jogar aqui com a gente aqui. Contra, entendeu? A gente vai aceitar você na bala, tranquilamente. Vai aceitar ele como, Thiago? Porém, a gente vai aceitar ele aqui, cara, eu vou nem falar pra ela ser surpresa. Ele vier, ser surpresa. Não vou ver aí pra você fazer com a equipe aí, cara. Forma a equipezinha legalzinha aí, né, Thiago? É, conta três aí. Conta três, conta nós dois. E aí, mais dois. E aí, mais dois. Com certeza, porque, pô... Ó, ele tá matando muito rápido os caras, ele deve tá teletransportando pra cima dos caras, mano. Ó, tá vendo? Não dá tempo de... Porque os caras, assim que morrem, mano, vão lá esse longe. Não dá tempo do cara já aparecer assim. Vai lá, tá vendo? Vai lá. Ai, tchau. Achei, meu boy. Vamos testar se o cara é hacker ou não agora. Caraca, o cara é bom, hein? O cara é bom, o cara tá com... Nossa! E aí, tchau, tchau. E aí Ó é o cara ser muito otário né Botar macete pra Pra ficar matando né mano Aí morreu, morreu uma vez ó Ele é malandro Eu não falo nem cá, a fala desculpa Isso, é isso que eu ia te falar É malandro ele, tipo assim, não deixe invencível Mas deixe com todas habilidades que precisam pra ganhar Pássio dele Tu vê que ele nem fez questão em montar uma equipe Ele já entrou sozinho, tu reparou? Aham Ele nem fez questão Já entrou direto e apertou Ele já entrou na minha ponta Mas o BOJ matou ele O BOJ O BOJ O BOJ O BOJ O BOJ Ta aqui ó Resumindo ao BOJ O BOJ O BOJ O BOJ O BOJ O BOJ O BOJ Acertei O BOJ O BOJ O BOJ O BOJ O BOJ Pega ai Vai quem deve ter me ta com medo Mas por que que ta falando pra mim que que fui eu? Apareceu uma mensagem aqui Oh malocadinho Valeu Thiago Quebrou pelas costas Boa É assim menino Perto pelo lado do outro Para o seu escapatão O engraçado que ele ta com uma boneca Que eu acho que não tem no Joka Padre me pareceu Me pareceu que ele ta de calcinha sutiama né Pra Papo 10 Uhum Vou dar uma conferida lá maninha Mas eu nunca vi essa boneca no jogo não mano Tem 2 voos Tem 2 voos Pega aqui oh Não quero pegar o Esse maceteiro ai Caça 12 e Tchau Bora Bora... 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 o 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